Cara, eu acho o Astério estiloso, eu acho o Astério estiloso. Eu já tenho aqui pro meu Alône, importante que tenha negócio pro Alône, né? Eu já experto aqui, vou colocar essa armadura top das galáxias do Astério, que ele vai ganhar o quê? Fala o poderzinho dele, ele vai aumentar o ataque base dele só, e acabou, é isso que ele tem pra hoje. Vamos gastar o oitavo sentido no Astério, não tem Astério estato, hein? Tá um pouquinho ridículo aí no Astério. Fux horroroso? O Fux tá horroroso. Ah, vamos ver se vai vir peça do Yoga Dourado agora, né? Yoga Dourado, venha! Não vem, não vem. Se o cara quiser Alône, a gente pega o time do caso. Cara, não tem Alône, Hippie. Dá pra jogar com esse time aqui, né? Dá pra jogar com esse é o meu time, né? O Astério é um mito aqui. Ué, qual era o level do cara, né? Galera usando buses é muito retorno. Hoje que eu tava com a Artemis, pelo menos... Ah, o que é que o cara vem contra mim, velho? Vem com... Um imbecil do Saga Maligno ali, ó. O bom é que nem a Artemis dele vai arquivar também, pra deixar de ser Clush. Ó, dois soquinhos na menina. É, o milo dele vai atacar duas vezes. Ó, vou colocar aqui, ó. Pum! Coloquei ali, ó. Martemi. Infelizmente a minha Shaolin, né, velho? Virou linda. O La Roca 100% aqui, ó. Pum! La Roca também, viu? Ah, esqueci que não pode atacar a cara do Saga, né? A galera vai atacar a cara do Saga Maligno ali, ó. Tá bom, né? Kudou! O Loroca... O Loroca... O Loroca é na rodada 2, nem um Zwar-Tames. Pô, se eu conseguir tancar ali, ó. Na, Minasá, Kantsu! Afrodite humilha, isso, hein? Aqui eu tive que dar um ataque básico, aqui porque... Fica atento. Ele só vai ter um ataque, né? Tá diferente. Hum, agora eu vou arrebentar, hein? Olha, o ataque em área já, ó. E a gente resolve tudo assim... O Astério, na sua estreia, foi assim... Bem tosco o Astério na estreia dele. Eu não precisei dele, né? Porque o roubo de energia que eu fiz com o meu oponente foi do Saga Maligno, né? O Saga Maligno roubou toda a energia do oponente. Mas a gente vai tentar mais uma vez aqui, né, Astério? Vamos aí, ó. Então foi. Nossa senhora, hein? Pronto. Cara, o Astério assim é muito... muito tosco. Parecendo que ele tá tendo dificuldade, ele é a mente do oponente. Não, mas o... 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 Temer, né? Que esse time é difícil jogar por causa da Artemis. Mas é isso. Vamos ver se vai dar certo agora. Nota de Alônia também. Pra gente usar o casa. A Dona e meu Milo, velho. Nada a ver, cara. Nossa, muito tosco. Beleza. Tá com um time que eu acho que vai ser bacana. Não, não, então, gente. Quem que é o substituto do... Do... Do Milo? Hã. Quem que vocês acham? O próprio Milo, velho. É o Milo que substitui o Milo aqui. Cadê o Milo aqui? Ah, Milão... Gente, cadê o Milo? Meu Milo tá de skin? Não sei se meu Milo tá de skin também. Ah, não. Eu não gosto da skin dele. Pronto. Então... O cara pode dar uma kill com o cânon dele em mim? Pode. Mas a vida segue. Agora ele é parecido de Alônia, velho. Aquele jogo de casa, né? Nada a ver. Beleza. Só cancela as energias, velho. Cancelou uma. Cancela mais uma. Meu Milo sobrevive. Beleza. Ele vai ter um de energia. Temエza. Não vou ter um dos quais. Não vou ter um dos quais. Atenção eu não le dou uma. Um dos quais. Ou não é muito, né? Ou é muito, eu não sei. Do Jamiel a Ribeira, quanto? O nível do jamiel. Ah, vamos aqui. E aí a gente vai aqui em você mesmo. Vamos lá, lembra que o Q dele é... Quando realizarem uma ação inimigo sob o efeito da isca metal tem 40% de ceder em energia, limite de 2, ao adversário. Beleza, vamos ver como é que está o alone dele, 1,5,3,5, pensei nessa build também. Olha, transformou, beleza, eu tenho que falar que ia ficar possuído né galera, tem que eliminar esse chute ó, tem que eliminar o chute. Todo mundo com a roda vermelha, todo mundo com a roda vermelha aqui. Olha, já ali ó, já inventei ali. Olha, quem que eu vou curar? Não, vou usar esse aqui mesmo, vamos ver se eu vou ganhar 2 de energia agora, vou ficar com 4. Não, primeiro tem a Shaolin, Shaolin tá de roca né, ela já dá energia. Mas vamos continuar no 1000 aqui mesmo. Vamos gastar só o negócio do chute, ó, eu tenho uma fita de energia. Vamos ver se eu vou roubar as 2 de energia do meu adversário aqui, ó. E é depois da ação hein, que zica hein, esse astério também, mas vamos ver, o avocano não joga. Nossa, errou, velho, essa cena é muito espumo, velho, muito espumo. Vamos lá, estoura aqui. Virou lenda? É assim ó, é assim ó. Miro que eu vou apelar aí pra vocês ó. Será que ele vai ficar imune? Vou colocar no... Aqui nele, porque se ele usar o toque de vida, aí ele não vai ter energia. Vamos ver se vai funcionar hein. E a primeira eu já dou a resistência e o status ali. Vamos lá, cara. Só troca de... Ah, ele deu ataque, tá? Que roubado. E o astério não tá fazendo nada, né, esse imbecil. Nossa, sério, nossa senhora. A primeira gameplay do astério foi tipo assim, o cúmulo da vergonha, diga-se de passagem. Ah, vamos tentar essa aqui pra ver a lente desse cara não aqui, velho. Ah, o Proditch, né, gente. Ah, quem tem o Proditch? O Alon já tá jogando, que loucura. Bom, agora ele jogou foda, hein, agora ele jogou foda. Ele tá de árvore escovado aqui? Ele tá de árvore, velho. Toma o cabelo, não procura. Será que o meu Milo vai tancar? Não. Tá bom, vamos continuar tudo aqui e ver o que acontece, né? Não sei se eu vou ter dano suficiente pra eliminar o Milo dele. Porque se eu transformar ele em Larva novamente, ele vai tancar meus ataques tudo, né? Será que eu perdi minha jogada ainda? Não, que loucura. Para de atacar, velho, cara. Ele tem muito roubo de vida, né? Ah, perdeu a rodada de novo. Não, aí é muita sacanagem. Se quer acumulativo, sabe que isso é acumulativo, não? Se o Milo atacar eternamente o mesmo alvo, ele vai ficar eternamente sem jogar? É isso mesmo, gente? Ó, o Lawrence falou que o Astero gastou a minha energia. Foi isso que ele fez, realmente. Energia pra mim, ele não me deu lá, não, né? Rombado. A STA do Astero foi isso. Ele não conseguiu ser eficaz em nenhuma das lutas. Parabéns pro Astero. Tchau.